A movimentação nos aeroportos brasileiros em 2011 foi a maior dos últimos 13 anos. De janeiro a dezembro, os desembarques domésticos somaram mais de 79 milhões. Só em dezembro foram mais de 7 milhões de chegadas, número recorde para o mês. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostra que uma em cada três famílias desejou fazer turismo no ano passado. Cláudio Ricks viajou com a família de Brasília para o Rio de Janeiro. Ele conta que se programa com antecedência para tirar férias pelo menos duas vezes ao ano. E o avião é o meio de transporte preferido. Tem que ir a esposa, os três filhos, né? Então a gente vai juntando dinheiro aí ao longo do ano para poder levar a família toda, né? Porque se for sem a família não tem graça, né? Viajar a turismo está se tornando cada vez mais comum para os brasileiros. No ano passado, mais de 34% das famílias pretendiam viajar. Em 2010, o índice era de 29,7%. Resultado do aquecimento da economia, facilidades de pagamento e popularização das passagens aéreas. Isso se deve fundamentalmente ao crescimento da classe C e ao fortalecimento também da classe A e B. Quer dizer, renda maior, né? É um trabalho muito grande em aumentar e tornar mais qualitativos os nossos destinos turísticos. A possibilidade dele viajar quando é permitido que ele se organize com antecedência, pague sua viagem por preços assistidos que não comprometem sua renda mensal. A pesquisa do Ministério do Turismo mostra que tem diminuído o número de pessoas interessadas em viajar de ônibus. O número passou de 13,7% em 2009 para 9,4% em 2011. A viagem aérea agora é a preferida por mais de 60% dos entrevistados. Hotéis e pousadas foram citados como meio de hospedagem preferido por 55% dos entrevistados. O Nordeste aparece como o local mais procurado pelos turistas. Quase metade, 48,7% das famílias, planejavam passar férias na região. Sol e praia é uma estrutura muito forte de turismo, mas vai crescendo paulatinamente o ecoturismo, o turismo de aventura, sem esquecermos do turismo cultural que também é forte nesse país. Outro resultado inédito de 2011 foi verificado nos voos internacionais. Foram mais de 9 milhões de desembarques de estrangeiros aqui no Brasil.